Pode ser apenas impressão Uma assombração que vive a me matar Envenenamento de paixão Calafrio quente, natural Anda em corda-bambo, coração Acidentalmente, sem se machucar No esconderijo da paixão Traição é coisa natural Natural, mas uma dose Arranha e incendeia e não faz mal nenhum Dose de amor é tão comum Eu quero tudo Lua em pleno dia E por que não? Pode ser apenas impressão Uma assombração que vive a me matar Envenenamento de paixão Calafrio quente, natural Ando em corda-bambo, coração Acidentalmente, sem se machucar No esconderijo da paixão Traição é coisa natural Natural, mas uma dose Natural, mas uma dose Doce de amor é tão comum É tão comum Eu quero tudo Lua em pleno dia Lua em pleno dia E por que não? Lua em pleno dia Lua em pleno dia Lua em pleno dia E por que não39 Lua em pleno dia puto tomando Agora